Hugo, boa tarde. Você se reapresentou aqui há pouco tempo no Santa. Teve um período mais longo aí, porque estava jogando uma Série B. Queria que você falasse como foi esse momento, essa sua volta, a torcida estava ansiosa te esperando aqui no Arruda. Então, boa tarde. Ah, você falou muita coisa aí, né? Eu estava meio que especulando bastante coisa, algumas pessoas falando até algumas besteiras. Mas eu estava no período de férias com a minha família, eu tinha 30 dias. O meu contrato lá acabou no dia 15, então eu tinha até o dia 15 aqui para se reapresentar. E cheguei aqui no dia 15, já estou trabalhando junto com o grupo. Então, muitas pessoas às vezes comentam uma coisa aqui, outra coisa ali que não é verdade. A gente sabe como que a torcida do Santa é apaixonada e eles têm um carinho por mim. E muitas pessoas ficaram sem saber, querendo também uma resposta. Só que eu estava num momento meu com a minha família, eu precisava dar umas parecidas também. Precisava passar um tempo com a minha filha, com a minha esposa, com os meus pais. E dei uma desligada de rede social, de tudo. E curti a família, mas estou aqui, cheguei dia 15. Já estou me preparando bem junto com os demais. E já estou pronto, já estou pronto para estar sendo utilizado, porque eu estou precisando. E estamos aí, vamos para cima. O torcedor sabe que pode contar comigo. Tenho fé em Deus que esse ano vai ser uma temporada de alegrias. 2023 vai ser um ano de alegrias para o Santa Cruz. E eu vou fazer de tudo para estar ajudando o torcedor dentro de campo. E conseguindo as vitórias, os títulos e o acesso. Você falou aí dessa questão física. Eu queria saber mais um pouco disso. Você acha que vai estar 100% pronto já para essa estreia contra o Calcaia? Com certeza. Eu vinha fazendo algumas coisas em casa também, não estava de bobeira. Cheguei quinta-feira passada, treinei praticamente até terça-feira, dois períodos intensos com o Jailton. Trabalhando firme. Já estou treinando junto com o grupo, com os demais. O torcedor pode ter certeza aí que dia 5 a gente vai estar preparado aí para conseguir o primeiro objetivo do clube, que é essa classificação para a Copa do Nordeste. Então, a gente conta com o apoio do nosso torcedor. A gente sabe que o torcedor está meio chateado. A gente bateu na trave aí e poderia ter conquistado o acesso, mas Deus sabe todas as coisas. Esse ano aí a gente precisa deles mais que nunca para a gente estar conseguindo os objetivos do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho do Ranieri. Não sei se você já chegou a trabalhar, conheci o trabalho dele. O que você está achando aí dessa pré-temporada? Ah, cara, eu cheguei agora. Foi um dos últimos. Não conheci o professor Ranieri, mas já acompanhei alguns trabalhos que ele fez. Fez um grande trabalho no Campinense, no ABC. Já é um cara que é acostumado com os times de massa do Nordeste. Então, isso é importante. A gente sabe a pressão grande que é no Santa Cruz. Então, ele já tem essa vivência aí no futebol nordestino. É um cara que é muito do diálogo. Já trocamos algumas ideias. É um cara que gosta de jogar com a bola, gosta de jogar para cima, gosta de fazer o time jogar bonito. Então, a expectativa é grande para ele estar conseguindo nos ajudar aí, para a gente conseguir fazer um grande ano. E aí